Tiago, capítulo 4, versículo 14 diz assim a palavra de Deus Digo vós que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a nossa vida? A nossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois desaparece Que palavra tremenda, meu querido, minha querida Eu creio que neste momento Deus quer falar conosco Deus quer ministrar nos nossos corações Deus quer trazer uma palavra para mim e para você E a palavra de ordem neste momento é o que é a nossa vida? Sabe queridos, aqui neste texto eu aprendo muitas coisas Primeira coisa que eu aprendo é que a nossa vida é preciosa Nós não podemos estar brincando com a nossa vida Porque vida nós só temos uma e nós temos que cuidar dela A Bíblia diz aqui que a nossa vida é como um vapor Que aparece e depois ela some Sabe querido, eu entendo aqui que nós temos que procurar viver dia a por dia Eu entendo aqui que Deus está dizendo para mim e para você Que nós precisamos, sabe, usufruir Porque a vida ela é curta A Bíblia diz que a vida ela é como um vapor Que aparece e depois ela some Então nós temos que valorizar a nossa vida A vida que Deus nos deu Sabe querido, nós temos que cuidar da nossa vida Nós não temos que estar fazendo da nossa vida Sabe querido, colocando ela sempre em risco Quantas pessoas colocam a sua vida em risco Quantas pessoas colocam a sua vida em perigo E quantas pessoas têm vivido pouco tempo nessa terra Sabe o que eu entendo? É que muitas pessoas têm vivido pouco aqui nessa terra Porque primeiro que não têm obedecido a Deus Primeiro que muitas das vezes têm desonrado os seus pais E segundo e terceiro que eles não têm cuidado da sua vida Tem muitas pessoas que acham que são super-man Acham que são super-herói, são super-homens E querem fazer da sua vida Sabe coisas terríveis Mas a Bíblia está dizendo aqui para mim e para você Que a nossa vida ela é como um vapor Hoje eu estou vivo Amanhã eu não estou vivo A Bíblia diz Quem é que garante, querido Que nós vamos estar vivo amanhã? Quem é que garante Que eu não vou morrer? Quem é que me garante Que eu vou ser eterno? Não! Então muitas das vezes Nós queremos fazer plano Não é errado fazer plano Mas a resposta ela vem de Deus Que a palavra fique penetrada no seu coração Que a nossa vida ela é como um vapor Hoje nós estamos vivos Mas amanhã nós não podemos estar vivos Então querido, o que eu quero te dizer? Aproveite a sua vida Cuide bem da sua vida Viva a vida com a sua família Com os seus filhos Brinque com os seus filhos Valorize a sua família Porque quem é que nos garante Que amanhã nós já não estamos mais nessa terra Então que você possa viver a sua vida De acordo com a vontade de Deus Que a sua vida você possa cuidar Que a sua vida você possa estar dizendo Senhor, cuida de mim todos os dias Porque a nossa vida, querido A nossa passagem aqui nessa terra Ela é curta E mais uma vez eu digo A nossa vida é como um vapor Que por algum momento você vê E depois você não vê mais Que Deus te abençoe Que essa palavra ela possa ficar Penetrante no teu coração Eu quero orar por você Pai Nos ensina a cuidar das nossas vidas A tua palavra diz que a nossa vida Ela é como um vapor Hoje nós estamos vivos Quem é que nos garante que amanhã Nós ainda vamos estar nessa terra Então Pai que nós possamos aproveitar Com a nossa família Com os nossos filhos Dia por dia Cuidando de nós mesmos Sabe Senhor Que nós possamos aproveitar Tudo aquilo que tu tem nos dado Para com a nossa vida Vem guardar Vem cuidar Vem proteger as nossas vidas Nos livra de todo o mal Guarda Deus Guarda Deus As nossas vidas E nos protege Nos livra de acidente e incidente Que a tua proteção Vem estar sobre nós Assim eu oro E te agradeço Em nome de Jesus Amém Querido você Que ainda não é inscrito No nosso canal Se inscreva aí No nosso canal Deixe o seu like O sininho da notificação E também vamos compartilhar Compartilhe essa mensagem Com outras pessoas Que precisam Deus te abençoe Fique na paz Se você deseja Uma oração específica Deixe aí nos nossos comentários Que nós vamos ter o prazer De estar orando por você Deus te abençoe Maior é aquele que está em nós Do que aquele que está no mundo Amém